Em Governador Valadares, uma mulher foi presa com drogas na região íntima. Prisão, a prisão e as apreensões foram possíveis graças a uma ação policial, a um carro que presta serviços de transporte por aplicativo. Porção de maconha, pasta base de cocaína e porções de crack foram apreendidas. O sargento da PM Cimei Batista participou dessa ocorrência e conta outros detalhes. Nós abordamos um veículo com passageira e aí no momento da abordagem a passageira se demonstrou muito nervosa, dizendo que ninguém poderia abordá-la, ninguém poderia colocar a mão nela, somente uma policial feminina. E diante de toda essa situação, ela muito nervosa e o tempo todo se demonstrando agitada, incomodada, nós pedimos apoio de uma policial feminina que foi até o local e durante buscas pessoais foi encontrado no interior do órgão genital da passageira, é uma certa quantidade, um invólucro contendo uma certa quantidade de droga, maconha, crack e também cocaína. Aqui em Valadares é a primeira vez que ela é presa, mas ela mesmo nos disse que já foi presa lá no Espírito Santo, na cidade de Vitória, ela é oriunda da região do Espírito Santo e já havia sido preso lá exatamente por tráfico de drogas. Ela nos disse que estava deslocando até a cadeia pública para visitar o namorado que está preso, acusado de homicídio e tráfico de drogas e levaria essa droga para ele lá dentro da cadeia.